Nesta oportunidade, eu gostaria de agradecer à diretoria e ao Conselho Consultivo da SBQ por me conceder a homenagem, que é a medalha do professor Simão Matias. Esta homenagem, de fato, não é pessoal, uma vez que fazer ciência é uma atividade coletiva. De forma que eu gostaria de dividir esta homenagem com os meus atuais e ex-alunos de pós-graduação, que sempre me ajudaram na jornada de fazer ciência. E, seguramente, gostaria também de agradecer aos meus colegas do Departamento de Química da UFSCar pelo bom ambiente de trabalho que nós temos e também agradecer ao próprio Departamento de Química da UFSCar pela infraestrutura que nos propõe para que possamos realizar nossas pesquisas. Também gostaria de estender esses agradecimentos aos colegas do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, onde estive como professor visitante por dois anos e pude ir lá desenvolver uma pesquisa também bastante produtiva. Não menos importante mencionar aqui é o apoio que tenho recebido de minha família, principalmente da minha esposa Salete, que sempre me deu liberdade de estar no departamento, mesmo nos fins de semana, e isto apesar dela ser um excelente profissional atuando no Departamento do Instituto de Química da USP em São Carlos. E certamente, não menos importante, é agradecer aos órgãos de fomento, como o CAPS, CNPQ e FAPESP, que financiam as nossas pesquisas. Então, a todos esses que eu aqui mencionei, o meu muito obrigado e vamos à luta! Obrigado! 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 Obrigado!